Aqui eu estou fazendo um experimento onde eu estou gravando num jardim interno do castelo de Sterling com uma Panasonic Lumix FZ150 onde eu estou usando um efeito chamado Film Grain dá um efeito bem antigo, bem diferente, bem bacana é bem interessante, parece que é super antigo você vê aquelas, você dá um zoom naquelas casinhas lá no fundo parece aquelas vilas de mil quinhentos e pouco mas o mais interessante é como esse efeito se dá bem aqui dentro desse jardim traseiro semi com uma iluminação natural semidireta onde parece aqueles filmes antigos de Drácula com preto e branco eu acredito que esteja dando um efeito muito legal pois vamos ver como fica, aí eu vou postar no Youtube tchau, tchau tchau tchau